Um dia inteiro sem notícias. Ficamos muito preocupadas. Beatriz não comeu nada o dia inteiro. Tá, eu esqueci o telefone desligado. Você sabe que eu detesto o celular, Marta. Custava ligar pra casa? Marta, eu tive um dia muito difícil. Me passa a bia, tá? Como foi o exame? O mesmo fracasso de sempre. Coitado do Guilherme. Essa criança sofre muito. Mas vamos falar de coisas mais alegres. Aí você resolveu visitar os seus amigos do Rio. É, a Lívia convidou a gente pra almoçar aqui. Que simpático. E o Beto, como está? Tá ótimo. Foi pra São Paulo, deve estar chegando. Entendo. Almoço longo esse, não é? Já são quase sete horas da noite. Ô, Marta, tá bom, eu já sei. A gente já tá indo pro aeroporto. O Guilherme ficou aqui se divertindo um pouco com as crianças da Lívia. Foi bom pra ele, assim. Ele esqueceu um pouco o que aconteceu. E você, Augusto? Esqueceu do que aconteceu? Marta, me passa a Beatriz, por favor. Deixa eu falar com ele. Oi, pai. Tudo bem? Como é que foi o exame do Guilherme? Ah, e ele ficou triste? Tadinho. Exagero da titia, pai. Você sabe que ela adora um drama. Beatriz, não se atreva a me criticar. Juro, pai. Comi um pouquinho, mas eu almocei, sim. A tia Marta adivinhou que você tava na casa da tia Lívia. E a Tetê, o Juninho e o Esquisitão do Zeca? Tá bom. Tá bom, tô esperando vocês. Dá um beijo em todo mundo. Tchau. Eu disse que era melhor não ligar. Você conhece meu pai? Não pedi tua opinião. Ah, você gosta mesmo de sofrer, né, tia? Não vê que quanto mais dá em cima do meu pai, mais ele tira o corpo fora? Eu não admito que você fale assim comigo. Eu só tô querendo ajudar. Some daqui, vai pro seu quarto e fica lá. Eu tenho que tratar um assunto importante. Eu viro você sair. Aqui, dona Marta. Ah, eu tive um assunto de família pra resolver. Ah, imagina, não me incomoda se pela senhora não. Eu até tava tomando café. Sabe por que eu chamei você aqui? Não faço a menor ideia, mas qualquer coisa vai me entregar isso. Mas... É dinheiro? Exatamente. São mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e alguns centavos. Pode conferir. Desculpa, dona Marta, mas eu não entendo pra quê. Aviso prévio. Décimo terceiro e férias proporcionais. E mais uma gratificaçãozinha. Muito obrigada. Nós não precisamos mais dos seus serviços. Você está dispensada. Nós? A senhora quer dizer que o Augusto não precisa mais... O Augusto não precisa mais de você. Aí dentro tem também uma carta de recomendação pra um escritório em São Paulo de um amigo. Diz que você é uma secretária dedicada. Emprego garantido. Pode ficar tranquilo. Desculpa, dona Marta, mas é que o Augusto nunca me disse. Eu não entendo agora. Não tem nada pra entender. O mercado de trabalho é assim mesmo. Os empregos não são eternos. Mas eu não vejo motivo. Eu sempre trabalhei direito. Quem que está me demitindo? É o Augusto ou é a senhora? Eu, em nome do doutor Augusto. E por que ele não veio falar comigo? Os homens em geral... Não gostam de enfrentar certas situações constrangedoras. Você entende o que eu quero dizer, não é? Mas isso não importa. Não vai mudar a situação. O importante agora é que você saia dessa cidade. E deixe o Augusto em paz.